Música Fala aí galera, beleza? Carioca aqui trazendo pra vocês mais um videozinho aí E hoje vamos falar sobre o novo Battle Royale, mano Que saiu aí E lembrando, Battle Royale é um jogo gratuito Disponível aí pras plataformas Xbox One Nintendo Switch, PS4 e PC Então se você tem aí, baixa esse jogo, entendeu? Vale muito a pena você tentar jogar esse jogo aí E vou logo te avisar, mano Que é um jogo viciante, cara Viciante, eu tenho jogado bastante E vou falar um pouquinho do que eu entendi A respeito do jogo É bem diferente de Battle Royale padrão Ele não é um jogo de armas Ele é um jogo só de magias E... Tipo assim, cara Só por ter magia Ter os elementos ali pra você usar Não é Não pense que é um jogo difícil Porque é um jogo bem fácil de ser jogado Eu vou falar um pouquinho pra vocês Sobre os elementos Sobre os talentos que você tem ali Nesse vídeo, nessa gameplay que vocês estão vendo de fundo Eu estou jogando com o elemento conduite Que é tipo, você domina os raios, entendeu? Então, é isso que eu estou jogando É o primeiro elemento Eu só escolhi direto Eu não tinha muita experiência ainda no jogo Mas foi o primeiro que eu coloquei E achei muito bom Sim E vou falar a respeito sobre o conduite Ele tem algumas variedades Cada elemento Por exemplo, o conduite é só de raios Então, tem vários níveis Você vai melhorando Aprimorando os seus talentos Durante a partida Eu vou explicar no finalzinho Tudinho Como você vai aprimorando isso aí Mas eu vou te dar um exemplo aqui Isso é um conduite que a gente tem, né? Como eu já falei Que se trata sobre raios Temos Filho do Gelo Que você só tem poderes de gelo E é excelente para uma movimentação Ainda mais você jogando em squad E lembrando no squad Aqui a gente tem a opção de solo Duplas e esquadrões Mas no esquadrão aqui em 3 Mas enfim Uma pessoa do esquadrão Tanto com esse elemento de gelo É muito bom Para a movimentação Ter uma mobilidade melhor pelo mapa E temos também O elemento chamado Molda pedra Que você tem poderes assim Sobre a pedra Sobre a terra Sobre essas coisas assim, entendeu? Assim como um elemento do gelo Você só tem poderes sobre o gelo Molda pedra Você só tem poderes sobre coisas de pedra Lançar pedra Dar soco assim A terra rachar Até dar um dano no seu adversário E temos também o elemento piromante Que só se trata de fogo Todos os seus poderes Todas as suas magias São voltadas ao fogo E também temos tempestade Que se trata apenas sobre o ar Sobre furacões Entendeu? Sobre esses talentos que você tem Ao escolher a tempestade E temos toxicologista Que é só elementos tóxicos Entendeu? Você lança nos seus adversários Coisas tóxicas E até Que ficam marcados no chão E conforme For passar Você vai tomar dano Naquela área ali No total São os seis elementos aí Pra vocês escolherem Um deles Isso Na hora que você seleciona O que você quer jogar O seu modo de jogo Se é Solo Dupla Ou esquadrão Você Tem a opção De você escolher Eu vou deixar uma imagem Na tela rolando Um videozinho Pra você ver como é Que é mais ou menos Cada um deles E aí Você escolhe A sua habilidade Que você quer entrar na partida Lembrando Quando você entrar na partida Com essa habilidade Não tem como mudar Nessa partida Entendeu? E como você melhorar A sua habilidade Durante a partida A cada Safe Você Pode ver Quando você entra numa safe Aparece subir um nível Isso Subir um nível É subir um nível Da sua habilidade No jogo Entendeu? Ou seja Tem quatro Quatro estágios De níveis De cada habilidade Então a cada safe Que você vai entrar Você vai ter Um nível mais alto Da sua habilidade Ou seja Um dano mais Maior No seu adversário E isso ajuda Pra caramba Cara E eu gostei Bastante desse jogo Espero que vocês Também gostem E não deixem De baixar Entendeu? Comenta aí embaixo Vocês que estão jogando Vocês o que acharam Dessa gameplay Se acharam interessante Ou não Se querem mais vídeos Assim De outros jogos De lançamentos O que eu posso Estar trazendo aqui Pra vocês Entendeu? Só depende Só de vocês Galera Então Eu estou aqui A gente vai fazer O que vocês quiserem Então comenta aí embaixo O que vocês querem Que eu traga E é isso aí mano Espero que vocês Gostem dessa gameplay aí E não esquece Baixa o jogo Caso queiram Michelar Pra jogar também Pra montar um trio Montar uma dupla Montar um Entendeu? Vocês Comenta aí embaixo Deixa a tua A tua GT aí E a gente Eu te adiciono Pra gente poder Estar jogando uma partida E é isso aí mano Eu expliquei mais ou menos Conforme Mais pra frente Eu Entendendo melhor Sobre o jogo Venho trazer aqui Mas não é um jogo Difícil Entendeu? E E é fácil De ser jogado E é isso aí galera É um jogo Da Epic Games Também E então Não custa nada Baixar Lembrando O jogo gratuito Então a gente Não tem nada A perder Valeu Se inscreve no canal Aí mano Quem não for inscrito Deixa bastante like Nesse vídeo aí Pra ajudar Porque o like Ajuda na divulgação E é isso aí mano Nós estamos reativando Como eu falei no vídeo anterior Estamos reativando O canal E vai ser assim mano Vou Lembrando também Uma coisa que me deixou Meio triste Como eu tava jogando Só jogo no mouse e teclado Nesse jogo Não funciona No console De mouse e teclado Mas enfim Uma partida que foi jogada No controle Mas muito boa E meu próximo vídeo Eu vou trazer pra vocês As minhas configurações Certinho Lá no Fortnite E é isso aí mano Espero que o vídeo Tenha já agradado A todos vocês aí Valeu Fica com esse restinho Um abração E aquele Fui Tchau Tchau Tchau